Pessoal, vai, toma só um pouquinho, desperdiça, pra quê, né, velho? Tá bom o lanchinho aí, cara? Tá bom, tá bom? Aí, ó, deixaram até o suco aqui, cara, tá? Deixa eu ver. Tá bom, velho, tá bom. Ó, toma aí um pouquinho, é só pra dar... Isso aí, fica aí, fica aí, fica aí. Que é, rapaz? Eu não vou cobrar disso aí não de você, não, cara, fica tranquilo. Não, toma aí, pô, desperdício, não, pô, toma aí, toma aí, fica tranquilo aí, pô. Não, vai pagar sim, vai pagar sim, você tomou, você comeu, tá mordido aqui, ó. Tá até babado já, tá até babado aí, você já babou. Que é isso, rapaz? Ô, volta aqui, Lu. Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Ó, beleza, cara, tá tranquilo? Vai querer o quê? Misto, por favor. Misto? Ô, só misto quente aí pro camarada aqui. Ó o desperdício, né, velho? Não dá aí, ó. Pega aí, cara, ó, tá geladinho, ó, né? Tá bom, né, cara? Vou fazer o seguinte, ó. Tô, toma um chorinho aqui. Que é isso, cara? Você é doido, meu? Tá fazendo aí, colocando o resto dos outros aí, tia, na minha parada aí, mano? Não, ô, então, tô te ajudando, vai, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí. Toma aí, toma aí, não, 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 vai pagar agora, vai pagar, vai pagar, vai pagar. Não, toma aí, toma aí, não desperdiça não, não desperdiça não. Aqui, ó, aí, ó, tá derrubando, tá derrubando. Bem bolada, bem bolada. Ó o desperdício aí. Tô, tô, toma aí, toma aí, toma aí. Ó, te ajuda, te ajuda, ó. Bom, toma aí, pode tomar, toma, 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 toma. Que tirando o quê, meu? Toma aí, pô. Ó, vai apagar o bagulho aí, velho. Ó, volta aqui, ô. Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube e se divirta. Tchau. Tchau.